Uma ação estratégica das forças de segurança da região leste prendeu o homem de 51 anos, suspeito de matar duas mulheres na área rural de Ubaporanga. Esse homem foi encontrado no córrego Volta Grande, na cidade de Embé de Minas. O caso ganhou repercussão e a motivação do duplo homicídio é investigada. As buscas pelo homem de 51 anos começaram logo após o crime e duraram aproximadamente 48 horas. Foram empenhados militares de cinco cidades, polícia civil e o helicóptero da polícia militar que sobrevoou a região. Segundo a polícia, o suspeito foi preso quando chegava em um comércio na zona rural de Embé de Minas, no Vale do Rio Doce. Denúncias anônimas ajudaram as polícias a prender o homem. Pelas características físicas, que ele estava usando a mesma roupa do dia do fato, a gente conseguiu fazer a abordagem, no momento não reagiu, não estava armado. Ao conversarmos com ele, ele acabou confessando onde estaria a arma, que estava bem alta no Capesal, deslocamos até o local, apreendemos a arma, fizemos o recolhimento da arma. Forseiramente passamos com ele no posto de saúde, que reclamava que tinha feito uma cirurgia recentemente, estava com algumas dores e tal, e forseiramente encaminhando aqui para a delegacia. Imagens gravadas por meio de um celular mostram as viaturas passando por piedade de Caratinga após a prisão do criminoso. Já essas outras imagens registram o momento em que civis e militares chegam com o homem à delegacia. O duplo homicídio foi registrado em São Sebastião do Batatau, zona rural de Ubaporanga. As vítimas são Maria Lúcia Pereira Coelho, de 58 anos, e Geralda da Costa Lourenço, de 60 anos. Maria Lúcia era sogra de um dos filhos do homem. Ela foi assassinada após ele discutir com ela no terreiro de um vizinho. Já a segunda mulher foi morta a tiros, porque teria se recusado a comer um pedaço de queijo oferecido pelo suspeito. O homem também teria tentado contra a vida de outra mulher. Após o crime, o homem fugiu em um veículo, mas abandonou o carro em uma estrada e seguiu a fuga por uma mata. A polícia militar explicou que ele estaria transtornado por não aceitar o fim do casamento e considerava os filhos culpados. Ele culpava os filhos pelo fim desse relacionamento, que ele estava não permitindo que ela retornasse. Correto? Então ele chegou lá, segundo os próprios filhos, para ceifar a vida dessas pessoas, dos filhos. Como não encontrou, ele teve uma discussão com a sogra do filho. A sogra do filho, no terreiro de um vizinho. Uma casa vizinha. E após ele discutir, a senhora discutiu com ele. Ele foi até em casa, até a casa dele, e retornou armado. Retornou armado e numa fúria tremenda, segundo a testemunha, ele efetou vários disparos. Aí cerca de 15 ou mais disparos. A arma utilizada pelo criminoso foi encontrada em um cafezal. Três munições foram apreendidas. De acordo com a polícia, a informação de testemunhas é que o homem era uma pessoa de má conduta, principalmente com os vizinhos. Uma pessoa de difícil convivência, uma pessoa violenta, apesar que a gente da Polícia Militar não tinha esse conhecimento, porque as pessoas não traziam essas informações para a gente. A gente não sabia da existência desse indivíduo local, mas que ele seria uma pessoa que estava atemorizando, uma pessoa de má conduta com os vizinhos, a gente não tinha esse conhecimento. Porque os próprios filhos que sofriam aversões, ameaças, os vizinhos não relatavam para a Polícia Militar, não faziam a denúncia com medo. Por exemplo, o filho dele falou que se ele fosse preso, a arma apreendida, aí voltaria para casa, depois pagaria uma fiança e voltaria para casa mais transformado. Então o pessoal não denunciava por isso. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele. Eu representei pela prisão preventiva dele, com fundamentos na garantia da ordem pública, como o Tenente Artuso falou, as pessoas estavam muito temerosas, uma pessoa aparentemente instável psicologicamente, armada, bem como com fundamento na aplicação da lei penal, tendo em vista que ele estava foragido e indicava que não ia se apresentar e não queria colaborar com a Justiça. O delegado Sávio Moraes ainda frisou quais serão os próximos passos das investigações. Serão dados os próximos passos das investigações, né, para elucidar a dinâmica do crime, a motivação, bem como realizar a oitiva dele. E ao final do inquérito, a princípio, indiciamento por dois homicídios qualificados consumados e uma tentativa de homicídio qualificado.